Dados do IBGE apontam queda nas atividades turísticas em todo o país. O setor está 11% abaixo da procura registrada antes da pandemia. Mesmo com esse registro, a região amazônica é vista como destaque nos últimos meses, se comparado a outras regiões no país. O indicador de atividades é calculado a partir das áreas ligadas ao setor de turismo, como hotéis, transporte aéreo e hidroviário, agências de viagens e restaurantes. A maior queda em fevereiro foi no transporte aéreo, menos 9,1%. A pesquisa analisa os recortes ligados ao turismo. Então nós temos um desempenho satisfatório se ele não é tão alto, mas ele tem sido satisfatório. Já nas atividades de venda de passagens, o que nós observamos é que houve crescimento em dois meses e nós tivemos queda em apenas um mês, mas o saldo das vendas de passagens a nível Brasil está muito bom. Apesar da queda no primeiro bimestre, para a Amazonas Tour, em 2022 o turismo deve continuar em crescimento. Essa pesquisa aponta um crescimento exponencial de 2021 para 2022. Especificamente no último quadrimestre de 2021, já apontava um crescimento de, por exemplo, 45% no faturamento do precisador de serviço. Essa é a esperança dos empresários. Ascensão no setor turístico com a retomada dos grandes eventos.